integrais, e tem que fazer integrais de linha e todas essas coisas mais para poder... Dupla, tripla, na verdade são fragmentos da minha história ali, né? E o que aconteceu comigo? A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o professor, não deu certo. Crises que passamos no nosso primeiro ano de faculdade. Não me lembro de forma alguma ter visto física na minha escola. Ju, como é que eu sobrevivo a cálculo? Ju, como é que eu faço para aprender a estudar? Eu chegava em casa e ficava estudando até as duas horas da manhã. Meu Deus, mas que isso? Para que serve essa live? Bom, bonitos, agora estamos aqui já em 30 pessoas. Vamos começar a nossa live. Ontem vocês pediram que a live fosse às nove horas da noite. Então aqui estamos, nove horas da noite. Para poder atender todos vocês por aí. Hoje não estamos sozinhos, estamos com o professor Denis. Professor Denis, conte quem é você, conte o seu canal. Tudo, a gente quer conhecer você. Olá, lindos, bonitos e atradores de girafas, né? Eu sou fundador de uma escola de reforço para estudantes de matemática, física e exatas em geral, né? E eu comecei isso há quatro anos atrás. Sou estudante do quinto ano de engenharia, ainda não me formei. E apaixonado por matemática, para eu resumir isso, né? Sou um apaixonado por matemática. Foi aí que eu comecei a dar aula e a gente evoluiu aí das ideias e foi mudando um pouco o ritmo das nossas aulas. Porque a escola, ela teve como início focado só estudante de engenharia e hoje tem aula de matemática de criança até adulto, né? Nossa, que bacana! E a gente trabalha desde o público infantil até adultos. Nossa, que ótimo! Que iniciativa incrível! Eu acho que é um dos meus maiores sonhos, ter a minha própria escola. É muito bacana! E eu comecei agora há pouco tempo com vídeos no YouTube, é uma coisa que a gente não trabalhava. Na verdade, eu cheguei a gravar vídeo há muito tempo atrás, gravei um vídeo e outro. Agora que eu estou mais empenhado, então todos os dias tem vídeo só de conteúdo bacana, né? Derivadas, limite, legais. Então, o pessoal aí que sempre me pergunta indicação de vídeo mais avançado, de cálculo, tudo, vocês podem encontrar todo esse conteúdo lá no canal do Professor Denis. Ele é o segundo link aí na descrição. Então, vamos ver quem está andando por aqui, gente. Tem várias pessoas já falando no chat e eu amo quando vocês conversam com a gente. Então, olha só quem já chegou. O Pilotomeu, que pediu para a live ser às nove, já está aqui. Já está super feliz, mudamos a live para as nove. A Letícia também, maravilhosa, já chegou dando like. Eu amo isso, a gente já senta voadora no like, tá bom? A gente adora ver esse likezinho. Crescendo. Já tem gente aqui do meu lado do time, né? Gente, antes de começar essa live, vamos fazer uma pergunta muito importante para a Denis. Denis, nos seus naturais, tem ou não tem o zero? Nossa, eu vi essa discussão aí. Meu, deixa isso para os matemáticos. No fundo, no fundo, eu não sou matemático. Saibam todos, eu sou apaixonado por matemática, mas não sou matemático, né? Por mim, deixa sem o zero. Deixa sem o zero. Ah, meu Deus, ele é do nosso time, bonitos. Ainda bem que o Beno está aqui hoje para ouvir a gente falando isso. Porque tem um monte de gente do nosso canal. Olha, tem gente falando, Denis, que quer passar a mão no seu cabelo. Já quer te dar carinho. Bonito. Opa, pode vir, pode vir. Vocês que lá tem bastante vídeo legal no nosso canal, vocês vão ver que tem um... Meu Deus, mas que isso, para que serve essa live? Gente, chamamos aqui, na verdade não fui eu, Denis, que veio atrás de Ju. E ele falou assim, Ju, acho que seria muito legal a gente poder conversar sobre crises que passamos no nosso primeiro ano de faculdade. Eu sei que isso é um tema muito recorrente aqui no canal. Toda vez que a gente para na live, as pessoas perguntam, Ju, como é que eu sobrevivo a cálculo? Ju, como é que eu faço para aprender a estudar? Ju, como é que eu me motivo? É difícil e tudo mais. É um assunto que a gente sempre fala por aqui. E aí o Denis entrou em contato comigo e falou, por que a gente não fala sobre isso? Então estamos aqui para poder falar sobre isso. Denis, conta para a gente como foi o seu primeiro ano de faculdade. Como você escolheu o curso? Onde que você faz? Enfim, conta aí sua trajetória. Então, apesar da cara de menino, eu já sou um pouquinho velhinho, né? Eu tentei a faculdade a primeira vez em 2005. Eu havia feito curso técnico e entrei para o estímulo estímulo lá na Mauá. Entrei na Universidade de Mauá, em São Paulo. Entrei só que na época eu era noivo da minha esposa e ela engravidou. Então eu estudei um ano na Mauá e parei. Um ano não, perdão, um mês. Estudei em um único mês, não cheguei nem a fazer prova e parei porque não dava trabalho, gravidez, casamento e tudo mais. Não teve cópia. Então eu parei, retornei em 2010. E eu acho que foi até bom ter acontecido isso comigo no passado, porque eu retornei mais velho e com uma outra maturidade, com um outro olhar. É completamente diferente, né? É bem diferente, bem diferente. E aí, quando eu comecei, eu me sentia um ET na sala. A maioria dos alunos sentem, porque eu vim de escola pública. Não me lembro de forma alguma ter visto física na minha escola. De forma alguma na minha escola. Não me lembro de ter física. A única coisa que eu recordo é que eu encontrava bastante X na equação de segundo grau. Isso aí eu era craque. Encontro X, encontro X e encontro X. Era isso que a gente mais fazia. Então você já entrou na faculdade mais velho, porque você teve que parar por um tempo. Entrou mais velho e ainda entrou com uma certa defasagem, porque foi um ensino que você não contemplou todas as matérias do ensino médio. É, na verdade, eu cheguei lá sem base nenhuma. Essa é a verdade. Eu estudei em escola pública, então... O que acontece com a maioria dos alunos, né? Hoje, na escola, a gente sente muito isso, né? Os alunos chegam lá sem saber absolutamente nada. Então, comigo não foi diferente. Só que eu queria seguir adiante. Então, eu chegava em casa e ficava estudando até as duas horas da manhã, quase três horas da manhã. E como você estudava? Eu acho que essa é a pergunta chave, porque você já tinha uma dificuldade. Você tinha uma motivação pessoal, assim, de estar fazendo o curso, óbvio. Mas, assim, você ia atrás de um material na internet, você ia atrás de um livro do professor, você recorria às notas de aula. Como você estudava, né? Qual o material e tudo mais? Alguém te orientou nesse meio tempo? Então, eu vou até deixar aí a dica pro pessoal. Lá no meu canal tem uma playlist de dicas que eu falo um pouco de coisa da minha história, né? Na verdade, são fragmentos da minha história ali, né? E o que aconteceu comigo? A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o professor. Não deu certo. Tá. Aí ele falou, ó, compra o livro que nós vamos utilizar em sala de aula. Comprei o livro. E eu não entendia nada do livro. Absolutamente nada. Eu não tinha o mínimo de conhecimento pra entender o que estava ali. Essa era a realidade. E aí eu falei, meu, eu não sou diferente dos outros. Eu vou aprender isso. Então, eu me lembro que em física, por exemplo, eu fui atrás de livros do ensino médio com resolução. Não é com resposta. É com resolução. Porque eu não bastava ter resposta. Justo. Não bastava ter resposta. Eu precisava saber passo a passo como eu fazia. E aí eu olhava aquilo ali feito passo a passo. Tentava fazer e não dava certo. Tentava fazer e não dava certo. Eu até costumo falar pros meus alunos que a uma hora da manhã, quando eu acertei a resposta A de um exercício de física, aquilo pra mim foi uma satisfação gigantesca. Falei, poxa, meu, eu tô aprendendo. Isso aí caiu na minha cabeça. Então, aquilo ali foi uma satisfação tremenda pra mim. Foi uma alegria, assim... Eu não esqueço. Não dá pra descrever, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar pelos conteúdos de ensino médio. Eu dei N passos para trás pra poder dar U pra frente. É isso que aconteceu com mim. Porque é assim, né? A matemática, ela é muito linear. Então, se você já teve dificuldade em divisão, não tem como você querer aprender porcentagem. Você tem que saber divisão pra poder avançar. Isso com tudo, né? Então, como é que você vai entrar em cálculo 1 se você ainda tá em defesagem em função, que ainda tá em defesagem com fração, que ainda... Você tem que solidificar a base. E não é vergonha nenhuma você falar que você pegou um livro do ensino médio quando você tava na faculdade. Isso não é vergonha pra ninguém. Se a gente... O primeiro passo é reconhecer aonde que tá o nosso problema. Agora, contando um pouco da minha história, quando eu entrei na faculdade, eu falei um pouquinho disso ontem, que assim, na verdade, na minha cabeça, o tempo inteiro eu achei que eu fosse fazer engenharia. E aí, de repente, em três meses antes de prestar o vestibular, eu falei, não, não é engenharia. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer matemática. Então, foi assim, foi uma decisão muito em cima da hora, mas que eu tava ansiosa por isso, porque era algo que eu tinha... De fato, eu tinha feito uma decisão. Não era, assim, pessoas falando que era algo que eu devia fazer ou deixaria de fazer. Então, foi uma decisão tomada por mim. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Mas eu não sabia o que esperar. E quando eu entrei na faculdade... Primeiro que minha faculdade já era longe de casa. Então, a gente tem uma história bem diferente. Porque eu entrei... Você que entrou mais velho, com o tempo distante da escola, eu já entrei muito nova. Então, assim, a experiência, ela é completamente diferente, né? E quando eu entrei, eu entrei logo num lugar que exige muito rigor. Muito rigor é cobrado o tempo todo. Então, assim, quando você sai da escola, falando assim, eu gosto de matemática, eu me dou bem na matemática da escola. E aí, você entra na faculdade, mesmo assim, super motivado, esperançoso, feliz, tudo mais, você leva um baque muito grande. Porque a gente vê que o que a gente aprende na escola não é, de fato, matemática. E a matemática que a gente vê na faculdade é uma matemática de especialista. A gente não está ali para poder rever conceitos da escola ou ver como a gente vai ensinar. Não. A gente vê uma matemática de especialista. São assuntos mais sofisticados. Então, eu me recordo que eu ia em todas as aulas, assim, na maior parte delas. A única que eu não ficava tão perdida era a aula de estatística, porque era algo que, na primeira instância, o curso retomou um pouco da parte do ensino básico, né? De média, moda, mediana e tudo mais. Desvio padrão, essas coisas. Mas, quando chegou em cálculo que começou a vir aquelas funções cabulosas, ou quando veio em geometria analítica, começou a entrar vetor, eu estava completamente perdida. E eu fui para a minha primeira prova e eu tirei, eu vim com vários dois, três, assim, sabe? Eu não cheguei nem perto da média. Nem perto. E aí você leva aquele primeiro tapa na cara, aquele choque de realidade. Tipo, você estudou, mas você estudou pouco. Ou você não estudou pouco. O chão é que era fácil. Exato. Ou você não tem a base necessária para poder fazer isso. Você vai ter que correr muito atrás dos conteúdos. Então, para mim, foi um choque muito grande, porque a gente vem achando que a gente gosta de matemática, me dava super bem. Então, não vai ser diferente aqui. E não. É completamente diferente a experiência, né? Você lembra a primeira prova que você fez? Eu não me lembro, mas esse meu esforço, ele teve retorno, né? Eu me esforcei muito, mas muito mesmo. Muito, muito. Foi uma coisa fora do comum. Coisa que hoje eu não consigo fazer. tem um limite. O corpo tem um limite, né? Como eu sabia que a minha defasagem era muito grande, extremamente grande, então eu fiz um esforço sobrenatural, né? E aí, nos meus vídeos, eu falo várias, faço vários, conto vários trechos, né? E eu lembro muito bem de uma vez que um colega de trabalho falou para mim, meu, você parece um zumbi. Para com a faculdade, isso está acabando com você. Eu falei, poxa, meu, era tudo que eu não precisava ouvir, era isso. Então, eu não me lembro da primeira prova, mas eu não tive muitos problemas. A maioria dos meus colegas tiravam 0, 0.1, 0.2 na primeira prova, eu vi muito bem, né? Mas eu me esforcei bastante, né? Foi. E o que mais... Eu posso falar com os comentários dos seus lindos aqui? Sim, vamos lá. Tem mais gente chegando. Pode falar. O Pitolomeu está falando que física 1 é o demônio. Você concorda com o Pitolomeu? Então, na verdade, assim, eu tenho muitas físicas, tive muitas físicas no meu curso. Eu acho que no Instituto de Matemática e Estatística da USP, a licenciatura é o que mais tem física. São seis cursos no total, mas assim, a gente vê a física um pouco diferente, porque em vez de física 1, a gente tem uma física só para mecânica, uma física só para elétrica, uma física só para eletromagnetismo, uma só para gravitação, uma só para ótica. Então, assim, a gente fragmenta as físicas e a gente tem elas especificamente em certos momentos, sabe? Então, assim, a minha primeira física foi ótica, então não foi um grande problema, porque é um conteúdo que a gente já vê no ensino médio, a gente não aprofunda tanto, assim, a física não costuma provar muito as coisas, então não foi uma matéria que eu tive muito problema. E a forma de avaliação dela é uma forma de avaliação que me favorece, porque foi uma avaliação de fazer trabalhos em grupo, de apresentar, e é uma coisa que me deu muito melhor, assim, me coloca para fazer, falar qualquer coisa, mas não me põe na frente de um papel para escrever, sabe? Então, foi um tipo de avaliação que eu me sentia confortável. Então, foi uma matéria que eu não tive muito problema. Eu acho que depois, com o tempo, né, com as outras físicas, foram físicas mais difíceis, por exemplo, a física mecânica que a gente teve é uma física que vai um pouco para a quântica, assim, a eletromag, mas, assim, bem pouquinho. Tanto é que eu já estava pedindo indicação de livro para a física quântica. Eletromagnetismo é uma matéria muito difícil, porque a gente vê todos os circuitos, assim, integrais, e tem que fazer integrais de linha, e todas essas coisas mais para poder... Dupla, tripla. É, vai tudo, né, porque você tem que fechar o circuito, e todas essas coisas mais, assim. E a física que eu acho que eu gostei mais de fazer foi a física de laboratório, que a gente fazia os experimentos, né. Então é bem bacana, porque a gente tem que usar uma modelagem matemática, então acho que essa, para mim, foi a mais interessante de todas. O Marcos falou, não basta fazer vida, tem que fazer live quase todo dia. Gente, Marcos, eu amo a interação com vocês, e não podia recusar o pedido de deles. Olha, a galera está meio... Um beijo especial aqui para alguém que está assistindo aqui, que é o Vedita Games, é o meu filho, ele quer muito assistir. Um beijo, filhão, que amo, Isabela também, beijo para vocês também, prazer. Então, falando aqui para eu perguntar para vocês se matemática foi criada ou descoberta, Denis, aqui a gente tem uma série de perguntas filosóficas que não tem como fugir, a gente tem que responder. São aqueles... Eu costumo dizer que assim, tem times, né, nessas horas. E aí, que time que você torce? Da matemática foi criada ou da matemática foi descoberta? Acho que ela é descoberta, né? Olha lá, do meu... Olha, o Denis, tinha que ser meu amigo mesmo, né, gente? Ela é descoberta a cada dia, né? É um aprendizado contigo, né? Estão falando aqui que ótima live, estou super curiosa e preocupada com isso, é muito complicada para a maioria das pessoas. É verdade, o baque é muito grande, então, vamos lá. Você foi muito desincentivado, Denis, nos primeiros anos de faculdade, assim, tipo, por professores, amigos, familiares, sei lá, assim, tipo, foi muito... Além da pressão que a gente já tem das disciplinas, estar num ambiente completamente diferente, com pessoas diferentes, teve uma pressão social, vamos dizer assim, para, tipo... Existe, essa pressão existe, né? Eu senti muito por parte dos professores, né? Eu tenho um vídeo lá que eu coloquei essa semana que chama Os semideuses em sala de aula. Até falei, meu, isso aí talvez vai ter gente que vai falar que eu estou criticando todos os professores do universo, não é isso, né? Mas eu vejo que alguns professores que eles se acham semideuses na sala de aula e ele desculpe o papel dele, que é dar ânimo para o aluno e orientar o aluno e fazer ele crescer. Ele faz o papel justamente o contrário. Ele chega para o aluno e fala, isso não é para você, você não tem base para estar aqui e coisas do tipo, né? Ou faz o aluno passar vergonha quando o aluno faz uma pergunta de matemática básica, ele fala, meu, como você não sabe isso? Isso é muito comum em universidade privada, pelo menos, que a maioria dos nossos alunos são universidade privada, isso é muito comum. E, meu, é um desmotivador tremendo, né? Tremendo. Eu, eu tive essa situação com um colega, não entendi? E como você lidou com isso? Assim, tipo, a gente escuta esse tipo de coisas e o que você fez? Você, tipo, deixou isso atingir em algum certo ponto e depois você descobriu que nada a ver ou você nem se avalou inicialmente? Como que foi isso? Como eu já era mais maduro, assim, eu falei, meu, se eu der atenção a isso, eu paro o curso. Então, o que que era o meu objetivo? Eu falei, eu vou fazer a pergunta pra ele. Ele pode me esculachar, mas se ele responder o que eu preciso, tá ótimo. Esse era o meu pensamento. Eu queria extrair o conhecimento dele. Esse é o meu objetivo. Se ele me esculachar, não tem problema. Então, eu conseguia filtrar isso. Entrava no ouvido, saia no outro. É. um colega, um colega que uma vez falou que eu parecia um zumbi e tal. Eu falei, puxa, pensei comigo, eu tenho espelho, você não precisa me avisar isso, né? Eu sei que eu tô com o olho, eu sei que eu tô me arrastando, mas é necessário. Então, isso foi muito, foi, é muito desmotivante, mas você tem que ter uma estrutura, né? Você tem que ter um objetivo além disso, né? A minha mãe me ligava todos os dias. todos os dias ligar pra mim, olha, não desiste, é importante, tal, 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 porque eu trabalho muito longe. Eu tenho escola, mas eu também trabalho na indústria durante a semana que fica a quase 90 quilômetros da minha casa. Nossa, jornada dupla, tripla, quádrupla. É, exatamente, casado com filho, então eu dou uma palestra aqui na escola que chama Como Passar em Calco, que inclusive vai começar a partir da semana que vem, vai ser na próxima semana e na outra. E nessa palestra eu conto pros alunos toda essa história porque eu tinha tudo pra desistir. Na minha história, na verdade, eu tinha tudo pra desistir. Isso é a... Se eu fosse pensar nos obstáculos, eu nem havia, nem me matriculava na faculdade, né? Mas eu falo pros alunos, não dê atenção, eu foco e pensa lá na frente. É. Você passou o Prit, na USP, tem esse tipo de tratamento com os alunos? Eu acho que eu fui muito blindada por isso, porque, na verdade, o curso da licenciatura dentro da... do Instituto de Matemática e Estatística da USP, ele é um curso que ele... ele é bem diferenciado dos outros, porque o nosso estilo, nosso foco de cada disciplina, ele é completamente diferente. Então, o que acontece é que a gente, por exemplo, cálculo 1, do bacharelado, ele é comum à estatística, ao bacharelado, à matemática aplicada, mas ele não é comum à licenciatura, porque o nosso objetivo com aquela matéria é completamente diferente de um acadêmico. Então, não tem como dizer que vai ser a mesma aula. A gente vê as mesmas coisas, mas o foco, ele é completamente diferente. Assim como na engenharia, você deve ver mais aplicações, sabe? A gente prova tudo na licenciatura, a gente não deixa nada passar, a gente não perde rigor, mas o objetivo da aula, ele é completamente diferente. Tanto é que, assim, as equivalências lá, dentro de matérias, elas não batem 100%. Então, se você quer trocar de curso e tudo mais, isso vai depender bastante. Então, assim, quem costuma dar essas aulas são professores que são preocupados com, eles são acadêmicos, matemáticos, mas são preocupados com a área de educação. E aí, isso não é uma coisa que a gente costuma ver em outros cursos dentro do IME. Então, assim, o que eu escuto muito são depoimentos de colegas de outros cursos falando que é um ambiente muito hostil, que é um ambiente que os próprios alunos competem entre eles. Sim. O professor, tem muito professor que é carrasco e que, tipo, isso é uma coisa, né? A gente não vai gostar do que você vai perguntar e tudo mais. Isso, gente, não tem como negar. Existe em todos os lugares. Eu já digo aos professores carrascos, mas, bambola pra frente, acontece, tem de tudo em todo lugar, né? E não pode deixar isso fazer com que você não tenha uma boa experiência, né? Você tem que, tipo, apenas tentar contornar esse assunto. Então, tipo, se você tem um monitor, vai falar com esse monitor. Se você tem um veterano que pode te ajudar, vai falar com esse veterano. Se você tem um amigo na sua sala que pode fazer um grupinho, gente, estudar em grupo é a melhor coisa que pode existir na face da Terra. Então, vai falar com o seu amiguinho. Tem diversos jeitos de você contornar. Ou você vai atrás de vídeo no YouTube, hoje a gente tem esse tal de Google, que, meu Deus, que maravilha, não é mesmo? Você acha todos os livros, todos os vídeos, você acha 10 mil pessoas diferentes falando do mesmo assunto. Então, assim, você consegue achar a melhor didática que cabe a você, sabe? Então, não desiste. A gente tem muita ferramenta. Antes de desistir, é como se, assim, você fosse assistir um filme e parasse ele com 10 minutos. Tipo, não sabe? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer pra não desistir desse filme. Não tem como você falar que em 10 minutos você sabe o filme inteiro. Às vezes, ele pode ser horrível quando você chega lá no último minuto. Mas, pelo menos, você pode dizer com propriedade que foi horrível. Então, força, sabe? E, assim... É comum. O que a gente passa, assim, a pressão que eu passei em alguns momentos dentro da faculdade foi justamente isso. Porque como o curso, ele é diferente dos outros, tem muita gente que desmerece nosso curso. E diz que ele não é um curso difícil. Eu não sei qual é a escala e nem qual que é o referencial pra dizer difícil. E a pressão por ser mulher, também. Essa pressão, ela existe. Quando... Eu ouvi uma frase, inclusive, esses dias, assim, que eu achei muito bom. Que, assim, não tem nada que incomoda mais do que uma mulher de calças. Então, assim, em vez de a gente ouvir um não e ficar parada, a gente vai provar que a gente na real não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Ninguém vai parar a gente. Mas existe. Tem um curso dentro da universidade? Existe. Eu ouço, existe. Tem... Tem salas na matemática pura entra uma, duas meninas e isso é horrível. É uma pressão horrível pra elas dentro. Na licenciatura é um pouco pior. Um pouco melhor, assim, a situação. Mas tem vários cursos lá que entram pouquíssimas mulheres e elas são desincentivadas, elas são desencorajadas. se você vai bem numa prova, não é difícil ouvir que você foi bem porque, ah, ela é mulher e tá ali em contato com o professor, sabe, esse tipo. Gente, quando a gente tá estudando, a gente não tá estudando pra... A gente não quer pular a cerca, não é isso que a gente quer, tá bom? A gente só quer dar uma estudada mesmo. É mérito nosso de sentar a bunda e estudar. Eu acho que isso é inveja porque eu percebo aqui que a maioria das mulheres, isso eu falo pelas minhas alunas que vejam esse vídeo, é a maioria das mulheres tem um desempenho muito melhor que os homens. Eu que percebo aqui. A maioria das mulheres, por quê? Porque elas se dedicam mais, porque elas se esforçam mais. Eu percebo isso, né? E, meu, eu acho o cúmulo, né? Esse tipo de coisa pra mim é absurdo. mas, né? E uma coisa que você falou que eu percebo, os professores, tem professor que ele é um skill com o aluno quando o aluno pergunta, porque ele não sabe dar uma explicação pro aluno daqui. O cara ganasa, ele manja muito, sabe coisas muito complexas, mas se o aluno perguntar, professor, por que quando eu divido uma fração por outra, passo pra cima invertido, ele sabe o que faz, mas ele não sabe o porquê. E aí, ao invés dele pegar e falar com humildade, meu, eu não sei, não lembro, ele passa a responsabilidade com o aluno, ele fala assim, olha, como você não sabe disso? Você deveria saber. Aí o cara fica perdido, ele tá vendido na mão do professor. Então, pessoal, se você passar por isso, velho, pensa na sua cabeça, meu, ele é um bosta e vou correr atrás da informação e não desista por conta disso. Não mesmo. Eu acho que tem uma frase muito engraçada que dizem assim, que se o professor disse na aula de matemática que é trivial, muito provavelmente nem ele deve saber aquele passo. Sabe assim, aquela, ele tá no meio de uma demonstração e aí ele vai falar que, sei lá, um somatório é igual a um outro somatório, ele vai falar, mas esse passo é trivial. Você pode falar assim, mas professor, eu não entendi por que é trivial. Muito provavelmente nem ele sabe por que aquele passo acontece e ele, tipo, só vai falar pra você lendo um livro e esse livro vai estar falando que a passagem é trivial, sabe assim. Então, acontece esse tipo de coisa. E o piloto meu falou aqui, eu tava dando uma lidinha, ele falou, a faculdade pública é uma merda como professor. Pós-doc dando aula sem vontade e acabando com as provas, acabando com a didática e tudo mais. Tem uma coisa muito interessante de se observar nesse quadro. Quando você tá falando de uma faculdade pública, você tá falando de um professor pesquisador. Quando ele tá ali concursado pra poder dar aula na faculdade, ele tá ali pra poder fazer a pesquisinha dele, ele quer publicar os rolê dele, ele não quer dar aula, mas ele fez um concurso pra ser pesquisador e professor. Então, ele tem como obrigatoriedade dar essa carga horária mínima. E aí que acontece, porque esse professor, existem professores que arrasam nas duas, tem professor que arrasa muito mais na didática, mas vai existir aquela classe de professores que não estão nem aí pra dar em aula. Existe. E você vai ter que lidar com isso e vai passar. Tá tudo bem, tá bom? Uma coisa, pitolomeu, não é só na universidade pública não. Isso também acontece com o artigo. Conta aí, com a sua experiência. Não, às vezes o professor tá lá há 20 anos. A universidade é um mercado. Se ela demite o professor, ela tem que pagar a decisão dele com multa de 20 anos. então, ela não repete o cara porque o aluninho não tá entendendo. Então, o cara, às vezes o cara quer até que assim, manda embora. Meu, não tô de sapichê, não quero mais dar aula. A aula, o cara manja muito, tem professores que são muito inteligentes, né? Mas em saber é uma coisa, ensinar é outra. E o cara dá uma aula coxa, às vezes, eu cheguei ouvindo um professor péssimo, todo mundo reclamando dele, ele fala assim, não, nós não teremos problema pessoal. Eu dou essa aula há 15 anos. Quando ele falou isso, me deu vontade de chorar. Eu falei, 15 anos, ninguém te entende, cara. E você não percebeu isso ainda. É assim. Então, não muda. Não muda. Na universidade privada é a mesma coisa. São os 15. Estão perguntando aqui em primeiros passos de como aprender a estudar, como sobreviver na faculdade nos primeiros anos. sobreviver é uma boa. É bem assim mesmo. Isso é fundamental, você saber onde você está, você se situar. O aluno, ele tem que ser realista com ele mesmo. Não adianta ficar só transferindo a culpa para o professor. Ah, o professor tem uma personalidade, o professor isso, o professor aquilo. Você tem que ver a sua realidade. Hoje, aqui, a gente tem um curso que é o mais procurado que ele chama pré-cálcula. Tudo que o aluno deveria ter aprendido para chegar na faculdade. Para que ele consiga entender o que o professor está falando. Ele tem um mínimo de conhecimento para estar dentro daquela sala. Que é o que eu senti quando o professor falava comigo na faculdade e eu não entendia nada. E eu comprei o livro e também não entendia nada. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, é prática, é matemática. Eu não conheço ninguém que aprendeu matemática só olhando o vídeo ou só vendo o professor. Você tem que treinar bastante. Treinar, 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 treinar. Não é no dia da prova que você tem que treinar. Você tem que treinar. Treinando aos poucos e de preferência com exercícios que comecem fácil, vai evoluindo passo a passo, subindo um degrauzinho de cada vez. Que é uma coisa que eu também comento nos meus vídeos. Tem professor que ele não tem essa noção, né? Ele põe o primeiro exercício dois vezes dois e o segundo é calcule a massa do sol. que eles não têm noção é o culo. Ou dá uma lista com cinco exercícios que o cara vai gastar três dias para fazer. Eu falo, isso não é estudar, isso é massacrar o aluno. Isso é... O cara não vai evoluir nada fazendo isso, né? Então, se você tem os exercícios muito bem estruturados, muito bem organizados para que você vá evoluindo aos poucos, né? Olha, esse tipo de exercício eu resolvo assim, esse outro, eu sigo esse outro caminho e assim vai, você vai crescendo aos poucos sem perceber. O aluno, ele vai chegar a um ponto que ele está sabendo bastante e ele não sabia, ele não sabe que ele sabe tanto. A matemática tem como ser fácil, sabe o cálculo, eu vejo gente falando, nossa, cálculo é um monstro, física é um monstro, não é tudo isso, não é, depende de como te passam, depende de como te ensinam, né? Então, saber onde você está e subir no degrauzinho de cada vez, essa é a minha principal dica para quem está começando. Com certeza. Eu acho que a minha maior dica é assim, por mais que seja difícil, por mais que tudo tente dar, parece que vai dar errado, não desistam das aulas, porque o professor sempre vai dar uma dica assim, olha, essa matéria aqui eu gosto bastante dela, hein? Aí você fala, pô, vai cair um, pelo menos um exercício desse aí na prova. Quando o professor não falta nas aulas, o professor, em determinado momento, não pode ser nos 45 do segundo tempo, ele vai tentar dar uma resolvidia no exercício, e aí o que você vai fazer? Você vai copiar esse exercício, a resolução, e se você não entendeu nada, você vai estudar por ela depois e vai tentar perguntar para alguém, olha, esse passo aqui, eu não entendi. Então, tenha um caderno organizado. Eu uma vez escutei, ouvi uma palestra do Nilson G. Machado, que é um professor maravilhoso, né? Meu ídolo. que ele diz sobre a importância do caderno, assim, ele não precisa ser um caderno físico, um papel, sabe? Assim, não, ele pode ser o seu tablet, pode ser o seu celular, ele pode ser o seu computador, não tem problema nenhum disso. Mas o importante é você fazer os seus registros, e o seu registro não precisa ser uma cópia exata da lousa. Muitas das vezes, você fala, ó, isso aqui eu não preciso copiar, esse exemplo aqui, pô, eu preciso copiar o dois, enfim, e isso, você tem essa liberdade, tá? Ou, tipo, o professor falou uma coisa, ele não escreveu, se achou importante, escreva, anote, tenha um caderno que você possa consultá-lo fielmente depois para a prova, sabe? Ele é muito importante. E nesses momentos, às vezes, o professor, ele não dá nenhum livro de incação, ele não dá nenhum material de apoio, e o que ele vai dar é aquelas aulas. Então, fazer um caderno bom é bem importante. E... falaram aqui que experiências de estudo de grupo não foram muito boas. Eu acho que, assim, se você passa de três ou quatro, fica bem difícil controlar o grupo, porque as pessoas têm dúvidas em lugares diferentes, elas vão querer comentar o que procederam no final de semana, sim, ou do gol do Flamengo, sabe, assim, vai rolar esses assuntos. Muita gente não tem como, a gente é um ser social, a gente quer bater um papinho. É inevitável, mas se você conseguir pelo menos um coleguinha que ele senta com você, entende suas dificuldades, você entende as dificuldades dele, vocês conseguem avançar juntos, abraça esse brother. E se você entra num grupo muito grande de estudo que não dá certo, você fala, adeus, vou procurar um outro jeito de estudar, sabe? E vou procurar vocês pra bater um papo no almoço. Não tem problema algum nisso. Tem um grupo que se dispersa muito, né? Hoje as redes sociais e o WhatsApp, ele tira muito o aluno de onde ele está, né? A pessoa está em qualquer lugar menos ali. Previfica muito. E é justamente o que você falou, se você conseguir formar um grupinho, que, poxa, está todo mundo focado, está todo mundo conseguindo se ajudar, vai nesse. Ainda dando certo? Corre, meu. Somos amigos pro bar, somos amigos pro passeio, pro almoço, mas não nessas horas. Senão você acaba indo na onda deles, né? Infelizmente, isso acaba com você. Estão falando várias coisas aqui. Estou amando, gente. Estou lendo quase tudo, viu? Aqui eu não estou comentando muita coisa porque o papo está bom, mas a gente está lendo, vão escrevendo pra gente, tá bom? Tem uma pessoa aqui que está falando que o Chaves aqui cálculo não é difícil. Legal, hein? Eu concordo com ele, mas acho que a maioria não vai concordar com a gente, não. Comecei agora a faculdade de matemática. Escolhi por amor. Demorei pra descobrir esse sentimento, mas deu match. Arrasou, Cleide. Muito feliz por você. Tem professores que são excelentes em pesquisa, mas não sabem explicar. Gente, acontece. Nem todo mundo é bom em tudo, né? Às vezes a gente tem, às vezes até o professor reconhece que ele não é tão bom nisso e você vê que ele tem um esforço em tentar fazer uma aula melhor. Mas, de fato, às vezes não é fácil. Eu acho que uma coisa bem importante é assim, o professor, ele está ali, por mais que não pareça, ele consegue conversar. Então, se vocês estão achando o grupo, a sala, está achando que tem alguma coisa que não está caminhando bem, vocês têm que parar e conversar com o professor. Não tem que ter esse medo. Ou se vocês têm um representante, fala com esse representante para ele ir conversar com esse professor. Sei lá, você tem medo de ele tirar uma nota sua ou ele te marcar, sei lá. Procure esse representante porque deve existir alguém que represente vocês, que normalmente não é um aluno da sua sala, que ele vai conversar com o professor. Tipo, professora, a gente sente falta de resolução de exercício. Professora, a gente não está entendendo essa parte. Você poderia voltar? Professora, essa parte aqui, foi muito rápida. Você poderia fazer uma revisão? Tipo, o professor, ele está ali e ele parece que não, mas ele quer que vocês entendam, sabe? E ele está tanto tempo, tão longe de pessoas que não entendem essas coisas, que às vezes ele não sabe qual que é a dificuldade e a gente precisa falar para ele. Então, assim, não sintam medo de levantar a mão e falar assim, prof, não foi? Tipo, revisa, foi muito rápido, sabe? Tipo, esses momentos, eles são muito importantes e ele provavelmente vai ser uma experiência positiva para melhor ele repensar em algumas coisas que ele está fazendo na sala. Então, tipo, não tenham medo. parem o professor. A Mari falou aqui, professores que falam, não sei, vou pesquisar e respondo na próxima aula e realmente explicam na próxima aula. Aí ela mandou, tipo, um coraçãozinho para esses professores. Gente, está no coração esses professores, viu? Não é vergonha, né? Eu já, eu já tive situações de eu fazer esse tipo de coisa, né? Porque, quando você dá aula para pessoas de universidades diferentes, que é o que no nosso caso, a gente aprende muito. O aluno, ensinar, vocês não sabem como a gente aprende com vocês. Uma vez o aluno perguntou para mim porque um dividido por dez era 0,1. E aí eu expliquei provando, fazendo a divisão, somando 0,1 dez vezes, ainda fui buscar outras formas para tentar explicar para o aluno porque aquilo não entrava na cabeça dele. Isso faz a gente evoluir. é muito bom isso. E eu falo para os alunos, meu, a gente não tem diferença nenhuma. Eu, você e o professor da faculdade que tem doutorado, ele só não falou para você. Todo mundo come com mortadela na café da manhã, gente. Todo mundo é igual. Ele pegou o DP, ele estudou para caramba, ele só esconde você, você só não precisa saber disso, mas é a mesma coisa, ele é humano. Ele já teve a mesma idade de você, é verdade. Decidi fazer matemática justamente por ser a matéria qual eu tinha menos afinidade, ou seja, tomei como desafio, já estou no terceiro semestre e ainda passo por problemas com falta de base do ensino médio. Aprendendo a Aprender, faça a Jus ao seu nome, você vai aprender a aprender, com certeza. Eu vou entrar na... Cristiano Pereira, Cristiano Pereira, está dizendo, boa noite, sempre gostei de matemática, gosto de explicar, vale a pena tentar a licenciatura com 38 anos. Eu acho que não tem idade. Gente, a gente nunca está tarde demais para nada. 38 anos, você é um jovem, rapaz. Não, o que você tem de melhor, você tem de melhor, sempre gostei de matemática e gosto de explicar, show de bola, isso é o necessário. É isso aí. Gente, vocês não têm noção, principalmente no curso de licenciatura que tem 150 vagas, que é um número mais expressivo do que os outros cursos que entram lá na USP, é um curso que entra muita gente com mais idade, assim, tipo, é um curso bem maduro. Tipo, eu tenho vários amigos, juro, vários mesmo, que eles já têm filho, eles já estão casados, eles já estão na segunda, terceira faculdade, ou é a primeira mesmo, tipo, nunca é tarde para a gente aprender as coisas, gente, tipo, a gente tem que aprender que estamos disponíveis, tem que estar disponíveis para as oportunidades e experiências da vida. Então, falando aqui, resolver novamente exercícios resolvidos, essa é uma dica de ouro, gente, vale muito essa dica, porque às vezes o professor faz um exercício lá na aula, você olha aquele exercício e fala, entendi, e aí você só dá uma escondida na resolução, tenta refazer de novo, você fala, meu Deus, mas eu não entendi, não. E aí, esse que é o chave, com o professor é fácil, quando você vai tentar sozinho, que você vai ver aonde está a sua dificuldade. Então, refazer exercícios é ótimo, que foi a primeira dica do Dênis, de pegar um livro com resolução e não com resposta. Se você pegar o meu caderno de cálculo 2, eu tenho o caderno de cálculo 2 guardado até hoje, está lá, refazendo exercício uma vez, refazendo duas vezes, refazendo três vezes, eu fazia, isso que você está falando, eu virava a página, não bateu a resposta que eu errei, virava a página, de novo, de novo. Depois eu passava para outros exercícios e voltava, tentando fazer de novo para ver se realmente eu tinha entendido aquilo. eu percebi que se eu olhasse o caderno, eu não queria para eu mesmo, entendeu? Eu dava uma olhadinha, sabe aquela, só uma olhadinha, na prova você vai dar só uma olhadinha? Não. Então, estou perguntando aqui se a gente indica aquela coleção do Gelson Iese. Você conhece aquela coleção de matemática elementar do Gelson Iese? Não conheço, pior, Júlia. Gente, eu sou muito ruim para livros, principalmente livros da faculdade, porque a maior parte dos meus professores tinha o material próprio deles e disponibilizavam isso. Então, eu sempre estudei muito pelas minhas notas de aula, porque eu tinha, eu sempre tive, eu sempre amei o meu caderno organizado, isso me ajudou muito. Então, eu não tenho muitas indicações de livro, para ser bem sincera, gente. Você conhece? Essa coleção, conheço, cada livrinho é um conteúdo diferente, um de logaritmos, um de funções, um de trigrometria, mas eu não fui a fundo, porque são vários, vários livros, me falaram já algumas vezes, algumas pessoas me falaram que são bons, mas eu falaram, eu fui lá e fiz e olhei e tal, eu estaria mentindo. Isso é só perguntar muito, professor, qual o livro mais fácil, a engraçada pergunta é assim, qual o livro mais fácil para aprender cálculo? Não é o melhor livro de cálculo, e a resposta é complicada, porque depende da matemática básica que você tem, você precisa ter base para entender os livros de matemática, você tem que ter base. Eu já tive um aluno, estudante de matemática, que ele tinha livro de todo tipo, ele começava por Stuart, passava por Ghidoriz e terminava em Puskunov, que é um autor russo. O que ele via em fórum, ele comprava para estudar, ele falou, eu não aprendi com nenhum dos três, por que ele aprendeu? Porque ele tinha deficiência na matemática básica, eu falei, não ia conseguir mesmo. Então, falaram um comentário aqui, bem no que a gente está falando. Essa semana, ela veio madura do meu professor com razão. Ele me mostrou o que o verdadeiro estudo da matemática é sozinho, empírico e árduo. Nem tudo vai vir mastigado e dado. Eu acho que essa fala, ela é muito importante, eu sei que tudo que eu estou falando aqui é bem romantizado, de tipo, é o estado ideal de você conseguir ter o tempo para estudar com seus amigos, e estar na faculdade e tudo mais, mas tem coisa que ninguém vai fazer por você e só você pode fazer por você mesmo. Então, por mais que as pessoas, por mais que o estudo ele seja muito introspectivo, que você precise de um momento só para você, até porque só assim você vai descobrir onde estão as suas dificuldades e tudo mais, é importante a gente também citar que você não está sozinho e ninguém se forma sozinho. Então, assim, tem os dois lados. você vai ter que estudar sozinho, mas você também pode contar com seus amigos. E estudar, gente, não é fácil. Não é fácil. Estudar não é algo que é confortável, muitas das vezes não é prazeroso, porque é algo que você vai ficar batendo na sua cabeça numa coisa que você não vai entender. Não é fácil você não conseguir resolver um exercício, a gente se sente desmotivado, tudo mais. Mas o que a gente tem que focar são nas coisas boas. E justamente ter um amigo é importante porque ele vai te ajudar a te motivar também. Então, assim, não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém, mas o que a gente está tentando fazer aqui é falar que vocês não estão sozinhos e que a gente também está aqui pra tentar apoiar vocês, tá bom? Melhor, estamos aqui para apoiar, não tentar. Estamos apoiando. Para nos armarmos. Exatamente. Perguntaram, como lidar com uma DP? Para mim, depende do que ela quer dizer com isso. O psicológico ou simplesmente a matéria, né? O psicológico influencia muito, né? Muito. Eu conheço alunas que quebravam a unha, caíam cabelo, ficavam doentes, de estômago. As pessoas, tive colega que pegou a versão da faculdade, né? Chegou a falar pra mim não entro mais na faculdade, pelo menos para exatas, nunca mais. Eu acho que o seu psicológico tem que estar preparado para tudo, inclusive pegar uma DP. Uma DP é só uma DP. Pronto. É só uma matéria que você vai ter que fazer de novo, que pode ser que você realmente mereça fazer de novo ou não, né? Tem situações que você pode avaliar, poxa, reprovei pro 01, foi uma bobagem. Eu acho que às vezes não era necessário, mas tem situações que sim. Eu dou aula de matemática, dou aula de cálculo, dou aula de física e reprovei cálculo 2. Eu falo para os outros alunos, eu reprovei cálculo 2. E para mim foi ótimo reprovar cálculo 2. E não foi culpa do professor. E no meu exame eu errei uma equação de segundo grau. Uma equação diferencial não homogênea de segunda ordem e eu errei uma equação de segundo grau. Então, por isso que eu falo, não fica culpando o professor. Esse professor me reprovou e eu não tenho mágoa nenhuma dele. Ao contrário, eu falo, meu, foi excelente ele ter me reprovado. Porque isso fez eu evoluir como professor. E realmente aprender aquilo que eu não tinha aprendido. E eu vejo que foi só uma matéria que eu tive que fazer. Não pode ficar... Eu acho que existe uma certa concorrência na faculdade, que tem aquele cara que ele não pode pegar nenhuma DP, que as notas dele tem que estar sempre acima de 9. E isso deixa os outros meio traumatizados. Aqueles que não conseguem atingir aquele objetivo começam a ficar meio down, eu não vou tão bem quanto aquele fulano. E às vezes esse fulano gosta de desmerecer. Fala, moxa, mas você foi mal nessa matéria? Como? Era tão baba, é tão simples essa matéria e tal. Só que não é. Essa simplicidade às vezes não é para todo mundo. Essa simplicidade... Você não sabe o que o cara sabe, o que o cara aprendeu, o tempo que ele tem disponível para estudar. Tem isso também. Às vezes a pessoa trabalha e estuda, o tempo é reduzido. tem família e várias outras coisas. Então, DP é só uma DP. Simples assim. O que você vai ter que fazer de novo? Levanta a cabeça, bola para frente e já é. Passa por cima disso. Exatamente. assim, ninguém mais do que você conhece você mesmo. E nenhum outro ser humano é capaz de falar pelo que você passou e pelas coisas que você está passando no momento. Ninguém sabe das suas experiências passadas e muito menos das atuais. Então, assim, se você pegou essa DP, isso cabe só a você, sabe? Você não tem que ficar ouvindo outras pessoas falando que não pegaram, que deixaram de pegar, enfim, isso não é... Isso acontece. Acontece, porque às vezes você não tem um semestre muito fácil, você trabalha, você tem filho, você teve algum problema na família, com amigos, ninguém sabe o que está acontecendo com você, só você. E se você tem algum problema que você precisa de ajuda, até mesmo, assim, psicológica e tudo mais, não tenha vergonha. Vá atrás, sabe? Tipo, lá na faculdade, pelo menos, tem uma assistente acadêmica que você pode conversar com ela e ela vai, inclusive, te orientar para psicólogos e tudo mais. Porque, assim, a pressão, ela não é pouca. A gente já tem uma sensação de se cobrar muito pelas coisas. E aí você vai ver outras pessoas tentando te cobrar e, assim, nem te conhecer, assim. Isso não faz muito sentido. Então, se você estiver precisando desse tipo de ajuda também, se sentir muito, mais desnotivado do que o normal, tá meio, tipo, depressivo. Se você sentir qualquer sintoma dessas coisas, a gente é muito sério. Vão atrás de ajuda, tá? Não fiquem parados. Ninguém tá lá pra sofrer, de verdade. Não é esse o objetivo. Se a gente pode pesquisar ajuda, vamos pesquisar ajuda. E, assim, o que vai acontecer é que você vai ter que fazer de novo. E tá tudo bem. Cada um tem o seu momento de aprender as coisas. Não é sempre que a gente quer aprender as coisas na hora que a gente tá tendo que aprender, sabe? Tipo, amo muito uma matéria, mas tô me obrigando a fazer ela agora. E, às vezes, não é um momento que você gostaria de estar estudando aquilo, assim, tipo, sabe? Tá tudo bem. É só uma DP. Não precisa se desesperar, tá? Eu tenho DP, todo mundo tem uma DPzinha aí. E se não tiver, também arrasou. Que bom que você conseguiu fazer isso muito bem. Mas você não é melhor que ninguém só porque você não pegou uma DP, tá? Tipo, vamos desconstruir um pouco essa ideia. Gente, eu tô amando que tá rolando uma corrente de indicações de livro. O que eu posso falar mais é sobre livros de cálculo. O Imi tem uma grande aderência ao Guidorize e ao Apostol também que estão comentando aí. E, na verdade, eu acho que o Guidorize, ele não é um livro bom pra você pegar e aprender cálculo por ele. Eu acho que é um caminho muito... de muitas pedras. Porque ele faz passos mágicos, ele vai, sim, colocar uns triviais no meio e ele vai fazer passos que você talvez não entenda muito bem como é que de uma linha vai parar na outra. Então, eu acho que o Guidorize, ele é um bom livro pra consulta. Ele é um bom livro pra você que já aprendeu cálculo e quer só dar uma revisadinha, sabe? Ele é bem direto, não tem muitos exercícios resolvidos. E, por isso, quando eu estava na faculdade, eu recorri muito ao Sturt. Eu gosto muito do Sturt. Ele vai bem devagarinho. Então, assim, você pode dar umas puladas, não tem problema. Ou você pode ler ele três vezes, também não tem problema. E eu gosto dele, porque, assim, ele mostra do jeito intuitivo, ele prova as coisas, ele dá exercício, ele resolve exercício. Então, a minha dica é Sturt. Eu gosto dele. sigo a sua linha. Sturt também, primeiro. Guidorize, depois que você já está manjando um pouco, porque ele realmente tem esses espaços mágicos, esses triviais, né? E o Guidorize, não. Ele é mais passo a passo. Eu lembro até que um amigo meu, uma vez, falou, não, Guidorize é... é para primário. Eu estava na faculdade, um colega meu, um filho, e ele falou, Guidorize é para primário. Aquilo me doeu, porque eu estava com uma dificuldade tão grande para entender, tão grande. Eu falei, poxa, meu, se isso é para primário, o negócio está complicado, né? O que eu conheço melhor é o Sturt, o mais fácil para você conseguir entender, né? Como eu digo, tem que ter uma base matemática para você entender, né? O cara vai falar de função composta, função inverso, não conhece funções, fica meio complicado. Estão pedindo para mandar oi. Oi, Nunes. Tudo bom? Oi, matemática, que acabou de chegar também. Seja muito bem-vindo. Gente, voou o tempo, né? Já ficamos aqui mais de uma hora batendo uns papos superlegais. Denis, muito bom, espero contigo. Sério? Sério, já são dez, já passou de dez horas. Gente, vou retomar alguns pontos importantes, então, da live, tá bom? Um, tá tudo bem. Você que acabou de entrar na faculdade, tá tudo bem. Não se sinta menor por ter que voltar aos assuntos de ensino médio. Tá tudo bem. Procurem a ajuda de seus monitores, de seus amigos. Aceitem que vocês têm que sentar a bundinha e dar uma estudada. Nada vai vir do divino, assim, com uma luz maravilhosa entrar na sua cabeça. Exige esforço, sim. Tá bom? Se você pegar uma DP, também tá tudo bem. Ninguém sabe pelo que você passou ou pelo que você está passando. E se você precisar de ajuda, peça ajuda a profissionais. Não deixa o copo encher. Quando o copo estiver enchendo, já vai tomando as suas precauções. Organizem seus horários, para a vida ficar muito mais fácil. não esqueça de aproveitar todos os ambientes da faculdade. Não só a sala de aula, mas também as monitorias. Fica assim para almoçar com seus amigos. Marca de sair no final de semana com eles. Sabe, bate na porta do professor e pede ajuda, sim. Não sem tão medo, gente. Vocês estão lá para aprender. Quem fala assim, você chegou aqui e não sabe isso? Como você não sabe? Você fala para o senhor, vem aqui para aprender, querido. Se você não puder me explicar isso, quem vai me explicar? Aonde eu vou aprender? Então, por favorzinho, me dá uma ajuda. Ou corre aqui para a gente também. 100% botei maníaca nesse assunto. Exatamente isso. Você está lá para aprender. Não esqueça disso. Não esqueça. Tem aluno que ele acha que depois de um tempo ele acha que ele está lá para passar de ano, para fazer prova. Não. Você entrou, lembra todos os dias, você entrou lá para aprender. Certo? E estamos em tempo de aprender coisas novas. Então, não deixa ninguém julgar pela sua idade também. Se você está aí e está precisando só de um incentivinho para ir para a faculdade e voltar para estudar, está aqui. Só vai, tá bom? Só vai. Conheçam o canal de Denis. Aqui no canal da Ju não tem muita videoaula, mas no canal de Denis vocês podem conhecer playlists de matemática básica, de pré-cálculo, que são aquelas matérias que você vai precisar para sobreviver ao cálculo, tá bom? Tem as matérias também mais avançadas. Conheçam o trabalho dele. Denis, muito obrigada, tá bom? Por estar aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigada por ter vindo conversar comigo. Eu que agradeço. Eu já assisti a seus vídeos, né? Vi algumas lives com o David. E eu achei um assunto bem interessante porque muitas pessoas sofrem muito com os primeiros anos da faculdade, né? Infelizmente, o tempo passou muitíssimo rápido, né? Voou mesmo. e eu fico muito feliz de estar aqui. Na verdade, qualquer palavra que a gente dê e que dê para ajudar alguém, já... Se esse vídeo ajudou uma pessoa, já cumpriu sua função. Já valeu, já. Já valeu. Por enquanto, eu vou ler os últimos comentários. Me nota. Oi, Elisa. Tudo bom, querida? Um beijo para vocês. Comecei a gostar de matemática por sua causa. Ai, que depoimento maravilhoso, gente. Eu amo tanto ouvir essas coisas. Aqui é o Altair, mando um beijo para mim. Ju e Denis arrasaram na live. Parabéns. Um beijo para você, Altair. Até mais. Parabéns pela conversa. Obrigado. Gosto muito de matemática, química e gosto menos de física. Compensa mesmo fazer engenharia? João, conversa com alguém da área. A gente tem uma série de vídeos aqui no canal que uma delas é falando com um engenheiro. E eu acho que o mais importante é você conversar com alguém da área e ver se você se identifica. Vê como é a doação, como que é, onde que a pessoa trabalha hoje, o que que ela faz. Tá bom? Ju, eu vou comprar ano que vem quando eu estiver aí no IME. Você autografa a minha camiseta? Ai, maravilhoso. Vem ser meu bicho. Eu autografo, gente. Já autografei livro, já autografei um monte de coisa. Quem me encontra aí pela vida. Pode, gente, se vocês são da USP e me encontram, pode parar e falar, tá bom? Vem que eu adoro dar beijinho em vocês e dar abraço. Ju, ajudou muito. Vou começar aqui duas semanas. Ai, arrasa na faculdade. Boa sorte. Um beijo. Também gosto de matemática por causa do seu canal. Beijinho pra vocês. Fortaleza e Acre aqui, gente. Que honra. Obrigada, seus maravilhosos. Bom, gente. Então é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Pra quem quiser, quem quiser participar do grupo no Facebook que a gente continua se amando por lá, tá bom? É só vocês clicarem no terceiro link que tá aí na descrição. É um link do grupo do Facebook. Vai automaticamente um pedidinho e eu vou lá e aceito vocês e a gente manda energias positivas, boas vibrações, manda gif, dá risada e se ama muito, tá bom? Denis, quer falar mais alguma coisinha? Só mandar um grande abraço pra todo o pessoal que tá participando da live. Falar pra eles não desanimarem, não desmotivarem. Sigam adiante, corram atrás do sonho de vocês que só vocês sabem onde vocês vão chegar. Vocês vão ver que não tem fim aí. Só correr atrás e vocês vão chegar onde vocês querem. Um abração mesmo e adorei participar dessa live. Seja muito obrigado pelo convite, você por ter vindo falar comigo. Denis, muito bom o nosso papo e, gente, é isso. Beijinho pra vocês e bons estudos. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.